Não se filosofa por divertimento, nem mesmo apenas para compreender o mundo e conhecer melhor a si mesmo, mas às vezes para salvar a pele. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballon. Você está na playlist do VEDA 2019. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o prólogo e sobre o primeiro capítulo desse livrinho aqui chamado Aprender a Viver, do Luc Ferri. Esse livro não é tão novo assim, ele é de 2006, mas eu gosto muito dele principalmente por esse fator que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Ele é mais conhecido assim como um livro de história da filosofia, bem compilado, bem resumido. Nele o Luc Ferri vai colocar os principais períodos e as principais questões da história da filosofia, mas o que eu quero discutir com vocês aqui hoje está antes desse momento em que ele discute a história da filosofia, que é o momento em que ele discute o que é propriamente a filosofia. Nesse livro ele coloca aqui uma questão que várias pessoas que leram os livros anteriores dele, alguns amigos, pessoas mais próximas, pediram para que ele fizesse uma espécie de curso de filosofia, um compilado com as melhores ou as maiores questões filosóficas para que as pessoas pudessem ter acesso a elas. Então ele organizou esse livro, mas antes ele pensou, eu preciso dizer a essas pessoas uma coisa que talvez elas nem percebam, que está inclusive na necessidade de pedir para mim um curso de filosofia ou um compilado da história da filosofia, que é o porquê nós queremos filosofar ou o porquê nós queremos a filosofia. Aproveitando o dia de hoje, que é um feriado em que está no foco a questão da salvação proposta pelo cristianismo, eu quero trazer também nesse vídeo uma discussão muito presente aqui, que é a filosofia posta também como salvação e oposta à religião. No prólogo do livro, o Luc Ferri põe duas questões. Primeiro de que ele, para escrever esse livro, ele precisa de ir direto ao essencial, ir direto ao ponto central, porque as pessoas, sim, hoje em dia não estão muito dispostas a discutir os pormenores ou os aprofundamentos, mas esse livro é direcionado para aquelas pessoas que têm até um pouco de pressa ou de seleção do conhecimento. E a segunda coisa que ele põe são os motivos, então, para se estudar a filosofia, que até estavam ocultos os desejos dessas pessoas que pediram para que ele escrevesse esse livro. O primeiro motivo é que nós não podemos compreender o mundo em que vivemos sem a filosofia. E o segundo motivo é que nós não podemos compreender a nós mesmos, as nossas questões, as nossas relações, também sem a filosofia. É nesse sentido que ali no prólogo ele vai dizer que as grandes questões da humanidade, que tocam, inclusive, a nossa vida e a nossa existência, elas já foram trabalhadas por algum dos filósofos. Essas questões, elas perpassam a história da filosofia. Então, a dúvida que você tem existencial, as coisas que você passa, a maneira com que você interpreta a sua vida, as questões que você põe para si mesmo, você, sabendo ou não, já foram discutidas por outros filósofos, outros pensadores, antes de você. Então, ele passa aqui no primeiro capítulo para discutir, na visão dele, o que é filosofia. Ele começa dizendo que, talvez seja um erro contemporâneo, ou de alguns que levam o ensino da filosofia, restringir a filosofia somente à ideia de que, ah, ela é um compilado de pensadores, ou ela é uma tentativa de construção de pensamento e de visão crítica em relação ao mundo, ou ela é um método de pensamento rigoroso, ou uma espécie de teoria da argumentação. Aqui ele põe o seguinte, isso reduz muito o significado da filosofia, porque nos primórdios, no nascimento dela, ela está ligada a uma outra questão. E aí, para chegar a essa questão, ou essa conclusão que ele vai te levar, nos levar, ele vai introduzir um assunto. Ele vai dizer o seguinte, o ser humano, em todos os aspectos, tem uma ligação muito íntima com a sua finitude. Inclusive, ele tem uma dupla ligação com o evento da morte, com a finitude temporal e espacial do ser humano. Primeiro, porque ele toca o evento da morte pela morte de terceiros, ou pela morte de pessoas próximas a ele, então ele sente que a morte tira dele as pessoas que ele ama. E uma segunda interpretação é o momento em que ele pensa sobre a própria morte. O momento em que ele diz, não só as pessoas me serão tiradas, mas eu também serei anulado, serei retirado, estarei ausente deste tempo, deste lugar e desta vida. Para ele, inclusive, essa é uma questão constante, e que permite, inclusive, a manutenção do pensamento e da estrutura religiosa no mundo. Para ele, as religiões, elas se sustentam a partir da noção de que o ser humano percebe-se como finito, e por isso precisa buscar uma salvação. Ele vai dizer que no dicionário, a salvação está ligada à noção de salvar-se de um grande perigo, ou de uma desgraça. Essa salvação, ela pode ser feita por outros ou por si mesmo. Presta atenção nesse ponto, porque é aí que a filosofia vai se diferenciar da religião. Ah, mas você poderia dizer, ué, e aquela máxima do Epicuro que fala o seguinte, quando eu estou, a morte não está, e quando a morte está, eu não estou, por isso eu não preciso me preocupar com ela. A morte não é uma grande questão. De fato, ele refuta, ou até critica essa posição da Epicuro, dizendo que, ok, a morte pode não estar intimamente ligada ao momento em que eu estou, mas, no momento em que eu existo, a morte não acontece como evento, mas acontece como questão. Ela é posta para mim como um problema existencial. A morte aparece no pensamento do ser humano como o nunca mais. Nunca mais verei alguém, nunca mais viverei, não haverá um outro lugar, não haverá um depois, nunca mais é tão forte que corta a minha vida de mim mesmo e a minha vida de outros e as de outros de mim. Então qual que seria a melhor maneira de viver? Ah, a melhor maneira de viver é se livrando da morte, ou pelo menos daquilo que ela produz em nosso pensamento. É na tentativa de nos livrar da morte, então que nós filosofamos ou fazemos religião. A filosofia põe a questão da seguinte maneira, filosofar é aprender a morrer. Está gostando do conteúdo? Então curte aqui embaixo, no finalzinho se você quiser comentar, deixar suas impressões, será muito bem-vindo. Não se inscreveu ainda e é novo por aqui? Está na hora! Aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva no canal. Bom, se a filosofia nos ensina a morrer, ela trabalha com a ideia de que nós não nos vamos afastar do pensamento da morte. Ao contrário da religião que, no mesmo momento em que te promete salvação, te promete a salvação através da ideia de eternidade. Ou pelo menos a ideia de morte como um momento em que você se reencontra com um ser maior, com um transcendente e por isso se salva ou até mesmo encontra-se consigo mesmo. Não existe na religião, pelo menos no que ele chama de religião aqui, que são as matrizes mais clássicas, a ideia de que as pessoas se separam ou de que as pessoas se separam de si mesmas. A filosofia diz, portanto, que o medo da morte nos impede, inclusive, de viver bem. Porque a gente vive, a todo custo, tentando fugir dela, do pensamento dela, do efeito que ela causa sobre nós. Ou, voltando para o passado, dizendo, Ah, antes é que era melhor, a minha vida não está boa, eu vivia muito melhor antes de agora. Como seria bom, se fosse possível, voltar ao passado? Ou seja, é uma luta interna de não envelhecer, de não prosseguir em direção à morte, aos perigos em que a idade avançada nos oferece. Voltar ao passado também seria uma tentativa de nos agarrar às presenças que perdemos com a vida. Quando aquelas pessoas estavam próximas e, portanto, não tinham passado pelo evento da morte. Daí, a vida contemporânea vai criando mil maneiras de potencializar os eventos a partir da ideia de prazer, alegria ou até possíveis felicidades. Porém, a própria felicidade mesmo nos lembra, em algum momento, do evento da morte. Porque quanto mais felizes, alegres, prazerosos nos sentimos e estamos, aquele momento vai nos dar aquela sensação de não quero que isso acabe nunca, queria que isso se perpetuasse pra sempre, mas eu morro ou as pessoas morrem. Por isso que essas religiões, elas nos ensinam muito mais a projetar a vida por um futuro, um futuro melhor, um futuro mais tranquilo, de paz, de reconciliação, de religação. Ou consigo mesmo, ou com outro, ou com o próprio ser transcendente. Não é à toa que a palavra, o que talvez vocês já conheçam, significa religare. Religião é religar, então, os elementos perdidos com os eventos da morte. Não só morte como o fim do nunca mais, mas morte também como os fins temporais que talvez aconteçam paulatinamente na nossa vida. É aí que ele critica um pouco mais a religião, porque a religião, pra ele, tem dois problemas. Primeiro, a proposta dela é boa demais pra ser verdade, inclusive é essa a expressão que ele usa, porque parece tão perfeita, mas ela não se conjuga com a ideia de mal no mundo, de experiências de guerra, de violências, de abusos que a gente se conecta na existência. E por outro lado, a religião pro Luc Ferri tem um preço muito caro. Ele vai dizer que a religião, oferecendo a salvação, cobra-nos o preço da liberdade. Ou seja, a liberdade de expressão ou de livre pensamento também é cara para nós. Não podemos abrir mão dela. É nesse momento, então, que a filosofia aparece como um caminho possível, ou até mesmo mais interessante que a religião. E aí também como diabólica. A filosofia é diabólica porque ela separa. O diabolus é aquele que separa, é aquele que cinde, é aquele que corta. Corta o ser humano de si mesmo, do outro e até mesmo de uma falsa esperança. A filosofia, então, aparece como aquele mecanismo de nos arrastar do campo das certezas oferecidas pela religião para o campo das dúvidas, dos questionamentos e também das incertezas. Porém, ela não é um mecanismo de desespero. Ela é diabólica porque ela nos corta dessa salvação religiosa. Mas ela também, por sua vez, oferece para nós a salvação a partir do livre pensamento e do uso da razão. Porque ela promete fazer-nos escapar dos medos primitivos, só que dessa vez a partir da construção racional, da construção intelectiva de interpretação de mundo. E aí, então, que ele apresenta aqui, no finalzinho do primeiro capítulo, a ideia de que a filosofia tem três funções. Uma teórica, que faça com que a gente entenda o mundo ao nosso redor. A segunda, a prática, que é aquela que nos permite perguntar qual é a melhor maneira de viver, o que é a justiça, quais são as coisas que eu posso ou não posso fazer. E uma última, que é a conjugação das duas e elevação também das duas, que é a dimensão da salvação. A filosofia nos salva a partir do momento em que nos leva a entender o mundo ao nosso redor e nos faz construir uma melhor maneira de viver e de agir neste mundo. Ufa! Parece um capítulo muito simples, mas está cheio de questões aqui, né? E olha que eu falei só do primeiro capítulo desse livro. Se você se interessou por ele, tem aqui embaixo o link de compra desse livro lá na Amazon. Você comprando esse livro por esse link, você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Por hoje é só. A gente se vê numa próxima, que no caso é amanhã. Tchau!